Música 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 Conta uma coisa que aconteceu antes da gente casar Que foi, eu acho que foi o ponto decisivo pra gente casar na verdade Foi uma das brigas que teve com a mãe dela E realmente ela tipo assim Ela estava, a Cacá estava bem desgastada já Com o relacionamento, né Não com o relacionamento, mas com as brigas que estavam acontecendo Por causa do relacionamento E aí ela ficou Ela não estava aguentando mais a situação E aí é aqui que eu vou falar pros homens Um ponto diferencial que faz Tipo assim, pra vocês Uma mulher precisa confiar no marido Na pessoa que vai cuidar dela Se o marido não tem posição de homem Ela não tem segurança E eu lembro Hoje, eu lembro muito disso Porque foi um passo muito difícil pra mim Tomar uma atitude que tipo assim Era tudo ou nada E por causa devido às brigas Tudo Ela chegou pra mim e falou assim Não tá dando certo Lá em casa tá um terror E eu quero dar um tempo No nosso namoro Né Essas palavras que ela me disse E eu fiquei muito assim Eu não aceitei Não Assim Não que eu não aceite Tipo assim Essa Não entendi Não entendi Eu simplesmente virei pra ela E falei assim É o seguinte Essa é a posição de um homem Não é porque eu falei Mas é a posição de um homem Tem que tomar Eu virei pra ela E falei assim É o seguinte Se você Quer um tempo Você termina Né Um tempo Eu não te dou Né E eu expliquei Tipo assim Não foi só isso Que eu fiz pra ela Eu expliquei o porquê Que isso não era certo Né E eu tava riscando A pessoa que eu amava Né Mas se eu podia Perdi a perícia Ela falava assim Tá bom Então acabou Né Era um risco Que eu tava correndo Mas era um risco Verdadeiro Sabe Era uma coisa Que eu precisava dizer Porque era a verdade E eu virei pra ela E falei assim Um tempo Eu não dou Se você quiser Você termina comigo Porque se você Parar pra pensar O que eu quero Dar um tempo Era assim Eu falei Eu cheguei Noite Foi pro restaurante Conversar E eu expliquei Isso pra ela Falei assim O que você tá pedindo Pra mim É o seguinte Você vai me dar um tempo Deixar de ir de canto E vai ficar Com a sua família Se a sua família Melhorar A relação com você Porque você largou De mim Você me larga E se a sua família Não mudar Do jeito que você espera Aí você volta pra mim Eu falei assim Isso é me usar Eu não quero isso Então se você não Se você quer dar um tempo Então termina É isso que você quer E ela veio Eu lembro muito bem Assim Ela veio pra mim E falou assim Não Você quer continuar comigo Ou não Não Eu te amo Eu quero ficar com você Então lute Não deu um tempo Então lute E aí Ela tomou a posição De lutar Então assim Agora você imagina Se eu fosse aquele homem Frouxo Medroso E falasse Não Não Então Quando você achar melhor Então eu vou estar aqui Te esperando Te esperando Sabe Deixa que eu decidir Sozinha Isso Então a gente Falei Não Não Isso não eu sinto E foi onde Tipo assim Aquilo ali Deu muita força Pro nosso canal Isso é verdade Porque Eu não tinha parado Pra pensar nisso Na época Esse negócio De dar um tempo Realmente Era isso Eu vou ver Se ficar melhor Sem ele A gente termina de ver Senão a gente Tenta de novo Então Essa posição dele Dessa firme Ou a gente Dá tudo O que nós temos Um pelo outro Ou a gente não continua E tem que ser assim Sempre tem que ser assim No namoro No casamento A gente não pode ficar Dando aos poucos Não vou resguardar O meu amor pra mim Não vou dar tudo O que sou Porque a pessoa Vai ficar Mimada Mulher não vai agradecer O meu amor Não Nós devemos dar Tudo o que nós temos Desde o meu amor Mostrar a nossa disposição E naquele momento Eu falei Este homem Que está disposto A ir até o fim Comigo É porque ele me ama Então eu também Vou corresponder Este amor E nós seguimos